Música Fala galera rapaziada, tudo bem com vocês? Do contra aqui em mais um vídeo no canal Gameólogos E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, pois postamos vídeos aqui frequentemente Já ativa o sininho e já deixa aquele like que ajuda bastante Então galera, a notícia de hoje é o seguinte né O senador Teomario Mota deu parecer favorável a redução de impostos de games no Brasil Então lembra galera, que noticiamos aqui aquela sugestão legislativa né Sobre a redução de impostos sobre games no Brasil E ela virou aí uma ideia legislativa E agora já está aí com parecer emitido para virar uma PEC Mas para isso precisa aí de 27 assinaturas de senadores Um parecer emitido aí pelo senador Teomario Mota do PTB de Roraima Na última quarta-feira, dia 14 Pode ser mais um importante passo para a redução de impostos sobre games no país Como o político de Roraima é responsável por formatar a proposta popular dentro do governo O aval dele para o projeto pode efetivamente colocar essa discussão em pauta no Senado Nascida dentro do portal e-Cidadania ganhando apoio massivo dos jogadores e simpatizantes pelo tema A sugestão legislativa 15 de 2017 prevê uma taxação consideravelmente menor sobre os jogos eletrônicos De até 72% para apenas 9% Depois de passar pelo crivo da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado O documento foi encaminhado para Mota, que se tornou relator da proposta Geralmente, o andar desse tipo de projeto não é exatamente rápido Mas o conteúdo do documento parece ter atraído o interesse do senador Principalmente por conta de um trecho da proposta inicial que fala sobre a importância cultural dos jogos Quanto à alta carga tributária impede que esse mercado se desenvolva adequadamente no Brasil Seja refriando investimentos externos ou dificultando a própria produção local no segmento Com base nisso, o relator parece ter analisado a fundo a possibilidade de uma redução no preço dos games Que não foi muito do projeto original Mas que também não fira a arrecadação federal No fim, para ele, a única fórmula efetiva de promover Uma mudança real na tributação sobre o segmento é pela via constitucional Por meio de uma proposta de emenda à constituição que imunize o segmento de impostos Ele cita como exemplo de sucesso um caso similar ao que foi feito em relação a fonogramas e videogramas musicais No caso, CDs e DVDs produzidos no Brasil contendo obras musicais ou litromusicais de autores brasileiros Através da emenda constitucional de número 75 Oficializada em 15 de outubro de 2013 Isso sugere que o material importado continuaria sendo tributado normalmente Com a isenção de impostos afetando apenas produtos fabricados ou desenvolvidos no Brasil De acordo com o texto de Mota, a produção é totalmente viável E não se trata de nenhum tipo de privilégio no segmento Já que a desoneração de impostos, uma vez promovida Aumentará a arrecadação tributária como um todo Em relação aos jogos eletrônicos Com o incremento do emprego, dos lucros e das contribuições sobre a receita bruta Ele acredita ainda que uma solução nesses moldes para ter um efeito considerável Sobre a pirataria que deixaria de ser vantajosa para o consumidor E agora é o seguinte né gente Com o voto de aprovação do relator e o acolhimento do documento da CDH A proposta agora no formato de PEC deve passar pelo congresso E precisa obter mais 27 assinaturas de outros senadores Como essa fase de votação não tem nenhum prazo definido para acontecer Vai ser preciso um pouco de paciência antes que possamos ver o desfecho dessa história E galera é o seguinte Vamos pressionar esses senadores aí Vou deixar o e-mail aí de alguns senadores Para que vocês mandem mensagens para eles Pedindo para que assinem esse documento Porque se a gente for depender dos canais grandes de games aí Ser os nossos representantes, ter as nossas vozes ativas aí A gente vai morrer na praia Eu vi poucos youtubers grandes aí falando sobre esse assunto A maioria aí só está preocupado mesmo com o próprio ego Então vamos fazer a nossa parte aqui Canais pequenos, vamos se unir, vamos espalhar essa notícia aí Então já manda o seu e-mail lá Enche o saco dos senadores Que esse é o momento da gente fazer história Porque a gente reclama muito dos preços Mas a oportunidade de fazer alguma coisa é agora Então vamos se mexer Então galera, o que vocês acharam aí dessa proposta? Lembrando que ano que vem tem a eleição, hein? Ah, já que já estamos falando aí sobre política Eu vou recomendar um canal aí que eu acompanho ele aí Desde 2012 eu recomendo bastante Que é o canal do Lúcio Big Onde ele controla aí os gastos dos deputados e senadores Quando vocês forem lá Fala que souberam do canal deles através aí do canal Gameólogos Então é isso galera Muito obrigado se você assistiu esse vídeo até aqui E se gostou não esqueça de deixar um gostei Então é isso Somos mais do que gamers, somos Gameólogos Até o próximo vídeo Falou, valeu, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho